Folha em combustível sai também na política mundial entre a Rússia e a Ucrânia. Ministro Petróleo no Minerais, Vitor da Conceição Suárez Atetem. Folha em combustível sai também em pacto com esse fundo entre a Rússia e a Ucrânia. Timor-Leste tem a potencialidade para o petróleo, mas o meu problema refere a esse problema global. Também é difícil para o governo atuar a intervenção, mas Timor-Leste opta mercado livre. Vitor da Conceição Suárez Atetem. Governo e a competência. Rodir a restação combustível deve fazer ânculo de evita manipulação. E o governo provoca preço na pesada. E o mercado global sempre foi feito na utilização. E o mercado, a distribuição, o nível de utilização. E o mercado, o mercado. E o mercado é o mercado. E o mercado é o mercado. E o mercado está a ter sombra do mercado. O mercado vai preços de CIRNB e bombas de gasolina, certificação, calibração. Vai unidade de CIRNB ou de FAN, vai menos, tem que ser litroída, mas nem preço, preço global. Observação RTTL e a estação combustível Etobebora. Preço solar, litroída, dólar e centavos, tolunulo, receito. Enquanto, gasolina, cada litro, dólar e centavos, tolunulo, receito. Problemas, acontecemos e a nação vizinha indonésia. Rony Silva, Jerónimo Mauno, RTTL.